Olha só, eu estou indo aqui trabalhar, estou aqui na rua, e me veio essa história agora, na cabeça, olha que coisa, me veio aqui a história de José do Egito, aquela história bíblica, que a maioria das pessoas conhece, e José foi aquele cara que era o cara top, era o cara rico, era o filho que aprendeu tudo, que aprendeu a ser rico, que aprendeu a ser próspero, e os outros irmãos eram os irmãos pobres, os irmãos que trabalhavam, que faziam tudo, mas eram pobres, não se preocupavam com as coisas do pai, não se preocupavam no ser, mas no ter, e só trabalhavam, eram escravos, E aí esses irmãos, o que eles fazem? Eles tem inveja do irmão próspero, do irmão que sabia lidar com as finanças, e aí o que eles fazem? Eles pegam esse irmão e decidem matar ele, decidem destruir ele, mas aí eles tem aquela compaixão ainda de família, aqueles laços familiares, eles vendem ele como escravo, e aí o que é ser escravo, cara? José vai ser um empregado, isso é ser escravo, é ser empregado, é trabalhar para os outros, é servir os outros, estou passando aqui no bairro, se vocês olharem, aqui cara, é só casona, está vendo? É só, vamos colocar só mansão, é trabalhar para esses, e José vai trabalhar para esses, ele vai ser escravo, mas mesmo sendo um trabalhador lá trabalhando, sendo esse escravo, ele não se põe em condição de escravo, Mas ele se põe em condição de próspero, de prosperidade, ele trabalha para essas pessoas, e ele dá o melhor para elas, ele trabalha para essas pessoas fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, e o que acontece com ele? Ele prospera sendo escravo, ele prospera e cresce sendo escravo, entendeu? Sendo escravo, no final, qual é a moral disso? José se torna o segundo maior do Egito, se torna sócio daquela corporação que é o Egito, que é o sistema faraônico, o faraó, entendeu? Então, passando isso daí para vocês, porque hoje eu sou escravo, cara, eu já fui dono de empresa, já fui aquele que ditava as regras, hoje eu trabalho numa empresa, eu estou indo para ela, e eu vou com maior satisfação, sabe por quê? Porque nessa empresa eu estou aprendendo muito e estou crescendo, e lá eu quero, eu dou o meu melhor, claro que para muitos lá que me olham e falam, pô, esse cara não faz nada, fica lá olhando isso, olhando aquilo, mas eu faço aquilo que é pedido, e faço ainda melhor, né? Eu venho, estou dedicado, estou descendo agora, vou chegar bem antes do meu horário, raras vezes eu chego atrasado, cumpro o meu papel de profissional, algumas pessoas ainda falam, clientes lá perguntam se eu sou gerente, não, não sou gerente, eu sou um funcionário, sou um escravo, sou um escravo, mas que honra o meu senhor. E é isso aí, eu vou falar uma coisa para vocês que eu escutei hoje, que Deus, quando ele puniu Adão e o expulsou do paraíso, um dos castigos que Deus deu para Adão, sabe qual que foi? Você agora vai ter que buscar o seu sustento com o suor do seu corpo, olha só, um dos castigos que Deus deu a Adão foi mandar ele trabalhar, vai trabalhar vagabundo, porque eu te dava tudo e mesmo assim você reclamava, então Adão era próspero, perdeu a prosperidade, então tire isso da sua mente, seja próspero, lute, trabalhe, mas se torne próspero e faça com que o dinheiro corra atrás de você, não vou ser, não vou ser atrás do dinheiro, entendeu? Hoje o dinheiro não é nada para mim, hoje eu tenho muito mais do que eu tinha antes. Falou? Essa é a dica que eu deixo hoje para vocês aí.